Agora, Gabi Amarandos revela o que mudou no sexo após o Medida Certa. Amigos de TV Fama, Gabi Amarandos aqui no Fashion Rio. Tudo bem, Gabi? Tudo ótimo. Qual a importância da moda para a sua vida? A moda para mim é tão importante quanto a música. O meu trabalho, minha identidade visual é muito peculiar. Então, eu sou muito... não sei se eu sou fashionista, mas eu sou apaixonada por moda. Você vai fazer uma coisa comum, tipo ir ao shopping, ir ao supermercado, se é que você vai. Como é que você sai, Gabi? Bom, agora eu tenho uma equipe que está cuidando dessa parte para mim. Estou muito chique, meu amor, porque o meu estádio ainda não é daqui do Brasil. Ele é de fora e de Paris, meu amor. E ele que está cuidando. Mas você se veste normal algum dia? Eu me visto normal quase nunca. Sempre estou com alguma peça diferente, divertida. Eu gosto mesmo de ousar. Eu acerto, eu erro, mas eu visto aquilo que eu tenho vontade e não estou nem aí para o que estão falando. A minha verdade é essa. Saia vermelha, camisa preta, chegou pra balar. Quando tu for na casa dela e buscar, ela vai preparar. As pessoas falam bem, não falam? Falam, eu ganhei no último dia do Fashion Week como a mais bem vestida. Fiquei super feliz. E agora com o corpo novo, assim, dá mais prazer se vestir? Dá, dá. Porque as roupas ficam melhores, mas o prazer maior é a saúde, assim. É o jeito com que eu estou dormindo melhor, cantando melhor, fazendo tudo até sexo melhor, viu, gente? Você perdeu roupa por causa disso? Perdi, perdi parte do meu guarda-roupa, mas eu estou ganhando tanta coisa que eu vou até fazer um leilão das minhas roupas antigas. É, sério, eu quero fazer um leilão com as minhas roupas antigas e vou doar pra alguma instituição de caridade. Porque, assim, essa fase nova do corpo novo é algo que está me deixando muito feliz. Eu estou com uma saúde que eu não tinha nem quando eu tinha, sei lá, 15 anos de idade. Ela chegou, ela é um perigo.